A intenção é entreter a população que aproveita o horário estendido do comércio para ir às compras. As atrações seguem até o dia 23 de dezembro e começam sempre às 8 horas da noite. Nesta terça-feira subiram ao palco Judeá Gabriel e Matheus Martins, que representam a pastoral universitária. Além disso, o grupo Vivace também encantou o público com violino, celo, teclado e violão. O Natal Luz Uniluz é um projeto aprovado pela Lei Rouanet, realizado pela Unisul e a Câmara de Dirigentes Logistas de Tubarão.